Quem é essa mulher, tão linda em frente de mim Eu não posso acreditar, que ela está sozinha aqui Coragem vai lá, olá como estás? Quero continuar a manter teu lindo sorriso Antes de mais nada, dê-me dois beijinhos só Moça, eu e tu temos tudo pra dar Ai, me abraça, me sinto aqui dentro do coração Ai, faz alguma coisa que estou morrendo de paixão Ai, me abraça, me sinto aqui dentro do coração Ai, faz alguma coisa que estou morrendo de paixão Hello, és a miúda mais linda que eu conheci Hello, eu não aguento quando sorris assim pra mim Hello, meu sonho é trazer-te pra minha realidade Hello, hello Abra o seu coração, tenho muito para te dar Um amor que nunca ninguém poderia te dar, bebé Me abraça, me sinto aqui dentro do coração Ai, faz alguma coisa que estou morrendo de paixão Hello, és a miúda mais linda que eu conheci Hello, eu não aguento quando sorris assim pra mim Hello, meu sonho é trazer-te pra minha realidade Hello, hello Hello, és a miúda mais linda que eu conheci Hello, eu não aguento quando sorris assim pra mim Hello, meu sonho é trazer-te pra minha realidade Hello, hello Hello, meu sonho é trazer-te pra mim Hello, meu sonho é trazer-te pra mim Claro, eu não aguento quando sorris assim pra mim